Música Isso aí galera, nesse novo quadro do Conexão Jovem vocês vão conhecer um pouco mais das belezas do Brasil, esporte de aventura e tá começando agora no Maranhão, a gente veio fazer aqui a caravana Novo Tempo e vocês vão conhecer um pouco mais do Maranhão e aqui dos lençóis maranhenses Música Isso aí galera do Conexão Jovem, a gente tá começando a nossa aventura rumo aos lençóis maranhenses a gente tá atravessando aqui agora nessa balsa muito bacana com os carros que a gente vai fazer um passeio lá nos lençóis e a gente tá atravessando aqui agora o Rio Preguiça e daqui a pouquinho a gente vai chegar nos lençóis e vocês vão conhecer um pouco mais aqui das belezas do Maranhão, vem com a gente que tá só começando essa matéria super bacana e vocês vão conhecer um pouco mais dos lençóis maranhenses Música 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 Luciana? Hoje eu estou de folga, quem trabalha aqui é você, hoje. Olha só, nova técnica aqui do Conexão Jovem. Vai lá, Luciana. Eu sou do Nordeste, mas não conhecia aqui São Luís do Maranhão. Primeira vez? Primeira vez, estou impressionada, assim, as águas estão bem cristalinas aqui nos lençóis, o passeio está só começando, deu para sentir uma adrenalina aí na chegada aqui com os jipes, carros, não sei, é uma mistura aí, né? É uma mistura de, sei lá, de transporte, o que é legal, está cheio de apresentadores aqui da TV Novo Tempo, a gente está na caravana Novo Tempo, a gente veio Eu conheci agora um pouquinho mais, depois de um final de semana corrido, agora é a hora de aproveitar, né, Lu? Com certeza, e olha, a beleza natural é uma oportunidade de você entrar em contato direto com o poder de Deus, né? E a gente vê aqui só a mão de Deus mesmo para fazer tanta coisa bonita, assim. Eu quero falar aqui com a Miguele. Ô, Miguele, vem cá, Miguele, rapidinho, porque, assim, a gente deixa eu correr, que senão ela vai fugir. Miguele, vem cá, Miguele, por favor, Miguele, vem cá. Miguele, olha só. Miguele, vem cá, Miguele, não corre, não corre, já cheguei. Pronto, aqui, está aqui. Miguele, olha só, a Miguele é quem coordenou, organizou a caravana Novo Tempo, que a gente está participando aqui. Um sucesso, né, Miguele? Foi, foi muito bom, graças a Deus, aqui no Maranhão, é um lugar muito bonito, principalmente aqui os lençóis, o povo maranhense também, povo muito acolhedor, a gente está muito feliz por estar aqui. Qual o objetivo da caravana Novo Tempo? A caravana Novo Tempo tem o objetivo de trazer, né, os apresentadores, os locutores, o pessoal que trabalha no Novo Tempo mais perto do público, e também divulgar, né, toda a programação e fazer com que as pessoas se tornem anjos da esperança para poder estar ajudando aí a Novo Tempo a crescer e estar em mais idade. Com isso aí, galera, a gente termina a nossa primeira etapa aqui em São Luís do Maranhão, foi muito legal participar da caravana Novo Tempo, a gente sentiu um pouco mais do carinho das pessoas que vieram até a gente, que participaram e que fizeram que esse evento acontecesse aqui em São Luís do Maranhão. A gente veio hoje, Pastor Ariuto, conhecer aqui os lençóis maranhenses, é uma beleza da criação de Deus, é muito bonito, é lindo demais, eu sempre quis conhecer e hoje a gente teve esse privilégio. Mas, Pastor, qual que é a importância do jovem que está assistindo a gente? A importância de estar em meio à natureza? O jovem gosta disso, ele gosta de atividade física, de esportes e tal, e um local como esse é maravilhoso para o jovem. Qual a importância do jovem estar em contato com a natureza? De fato, Chapoli, nós fomos criados para estar em contato com a natureza, né? Deus, ele se revela de três formas. Através da Bíblia, nós conhecemos quem é Deus, Jesus Cristo é a revelação perfeita do Pai, mas a natureza também revela quem é Deus. Ao vermos os traços, os detalhes, cada forma que Deus criou, ele quer revelar um pouco de si. E é isso que a gente percebe aqui, nesses lençóis. O cuidado de Deus, a diversidade de Deus para agradar seus filhos de uma forma ou de outra. Maravilha, eu imagino que lá no céu vai ser muito mais bonito que isso aqui, vai ter uma festa, né, Jefferson? Como que vai ser essa festa, campeão? Rapaz, eu não sei como é que vai ser não, mas eu quero estar lá, viu? Com toda certeza. Se isso aqui já está sendo bom, uma benção, imaginem como é que vai ser lá. Diz que os olhos nunca viram e o ouvido nunca ouviam. Eu não sei o que vai ter, mas para ser feliz eternamente, meu irmão, deve ser bom de verdade, é ou não é? Com certeza. Bom, a gente vai terminando aqui com a música do Jefferson Pilar. Tem um assoviozinho, cara, que é uma técnica impressionante. Queria que você terminasse com essa música, pode ser? Vamos lá, é só o assovinho mesmo? Esse assoviozinho começa cantando, depois a gente coloca a sua música. Lembrando, DVD do Jefferson Pilar, está maravilhoso, vocês têm que adquirir a gravadora Novo Tempo. Vai lá, Jefferson. DVD Redenção, vamos lá, é assim, ó. Vem me abraçar e apagar, tira essa dor que o mal me causou. Vem me salvar, Tua graça me basta. Ouça o clamor, Senhor, de um pecador, de um transgressor. Mais uma vez. Mais uma vez. Filho, te dou o meu perdão, mais uma vez. Já esqueci a transgressão, mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez.